Mais um homem é preso por tráfico de drogas pela Polícia Civil de Conceição do Araguaia. No último sábado, 21 de outubro, a Polícia Civil de Conceição do Araguaia prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas. Ele usava a própria residência como ponto de venda para cometer o crime. Os policiais receberam uma denúncia anônima de que havia vendas de estorpecentes em um residencial do município. Diante desta informação, os agentes civis analisaram algumas imagens de câmeras de segurança próximo ao local e constataram a veracidade das informações. No sábado, os policiais se deslocaram até a residência do investigado e apreenderam uma balança pequena de precisão, quatro comprimidos de êxtase, 12 gramas de substância análoga à cocaína e vários papelotes para embalar entorpecentes. Além disso, foram apreendidos também R$ 76,00 em espécie e um aparelho celular. No momento da ação, outro homem apareceu no local e afirmou que compraria a droga. Desta forma, além do dono da residência, este outro também foi autuado e encaminhado à delegacia. Ambos permanecem à disposição da justiça.